Uma decisão da justiça determina que os planos de saúde são obrigados a cobrir as despesas de cirurgia plástica para a reparação de quem fez a bariátrica, que é popularmente conhecida como redução de estômago. Cinco anos depois de fazer uma bariátrica, a dona Rosilê ainda luta para conseguir realizar a cirurgia plástica de retirada do excesso de pele. O convênio me negou totalmente e eu fiquei com aquela frustração, porque eu emagreci 60 quilos. E esse excesso de pele traz muitos transtornos para o paciente, porque ele pode ter aquelas infecções que dão nas dobras de pele, ele vai ter um novo distúrbio de imagem, porque ele não vai se reconhecer naquele novo corpo, aquele monte de pele sobrando, aquele monte de dobras. Mas a realidade da dona Rosilê, assim como de outras pessoas na mesma situação, pode mudar, já que o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de saúde são obrigadas a cobrir cirurgias plásticas reparadoras em pacientes com indicação médica para tratamento da obesidade mórbida, especialmente nos casos de bariátrica. Uma vez negada essa cirurgia reparadora pelo plano de saúde, mesmo realizando perícia médica, é possível buscar a invalidação, a reforma dessa decisão através das vias judiciais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 40% de todos os procedimentos realizados no Brasil têm objetivo reparador, sendo que quase 12% foram procedimentos pós-bariátrica. Vai muito além da estética uma cirurgia pós-bariátrica. A gente está falando de pessoa que está enfrentando problemas físicos e emocionais. É o complemento do tratamento da situação da cirurgia bariátrica.